Música Chefe do Centro de Saúde do Equidoe preocupa, pessoal de saúde é o suficiente, atua tendo a comunidade. Chefe do Centro de Saúde do Equidoe, município de Leu-Haté-Ten, e a parte preocupa, também o Centro-Une enfrenta problemas com recurso humano. E o Centro-Une, e o médico não é em rua, não é parteira, não é em rua, mas ainda não tem o suficiente para a comunidade de Leu-Haté-Ten, e se o que você cria, não precisa de um recurso ou de atendimento para a comunidade. de Sira. Diretor de Serviço de Saúde e Municipio de Aileu, Manuel de Zeguz Hateteng, e, a parte, não há plano de recrutamento para o pessoal de Sira, mas o problema de recursos humanos não é suficiente. Então, o Centro de Saúde está estabelecendo e colocando aqui. Agora, o recurso de Sira é que não tem uma facilidade para o pessoal de Sira e Municipio de Aileu, mas também tem um plano de recrutamento para o pessoal de Sira e Municipio de Aileu. O pessoal de Sira e Municipio de Aileu é que não tem um recurso de Sira e Municipio de Aileu, o regime de internato Sira, mas o enfermeiro, a parteira, não há saúde pública. Eu sou o que eu sou, e eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou, e eu sou o que eu sou, e menos de uma parteira, o enfermeiro e o médico. E a Centro de Saúde Comunitária Líquidoe mora-sneberesista asma-caneça mora-sneberesista diarreia culitno-sira-seluc. Centro-nei e Ambulância Multifunção Ida não é moro que a Centro-nei suficiente rodeá-la o atendimento da comunidade de Sira. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, GMN